Começou-me a me meter cá uns nervos mesmo por dentro, que eu tive que voltar, hein? Até mas este país já não tem cabecinhas pensadoras. Agora anda-me aí falando de um aeroporto do Montijo, ou lá onde é que é, um sítio que está cheio de passarada, tendo a gente um aeroporto novo, feito, pago, com o dinheiro todo gasto em beja. Até isto cabe na cabeça de alguém. E fazer uma coisa-obra, gastar dinheiro no Montijo, e em beja deixar aquilo tudo em campo. Até isso cabe na cabeça de alguém. A gente não pode permitir que isso seja feito. Oh, compadre, eu tive uma ideia e venho aqui expô-la. A gente tem o poder do voto. Ora, muito bem, quem é que está no governo, tal PS, quem é que quer meter o aeroporto lá no Montijo, é o PS. Então, no distrito de beja, ninguém vota PS. Que é para a gente, fiz de funcionar como se fosse um dessas coisas dos referendos, ou lá como é que é aí. E quando eles vissem que tinham tido menos votos do que nas eleições anteriores no distrito de beja, talvez começasse a ir a puxar para a cabeça. Talvez algum caducinha pensadora diga lá, epa, oh, vamos lá pôr o aeroporto até em beja. Ele até já está feito. Oh, compadre, ainda por cima, vão gastar dinheiro num negócio que a malta acha que tem futuro, mas não tem. Não tem o futuro que querem. Não pode, daqui a uns anos valentes, os aviões não andam como agora, a tonelada de avião para aqui, para ali, para lá. Não vai ser assim. Não vai ser muito menos. Por causa dessa coisa de andar a estragar o ambiente. Até para vocês vejam. Andam aí falando em vacas voadoras, não é? E agora estão dizendo que as vacas têm fratolência e que provoca a poluição. Ora bem, um avião tem muito mais fratolência que uma manada de vacas. Cada avião que passa é uma manada de vacas voadoras. Oh, vão me dizer que ainda não deram por isso. Por isso, isso é um negócio que não vai ter muito futuro. Não vão agora inventar aviões a litro. Não é? Mas carros elétricos trabalham com o litro. Estes também, que é o litro de gasóis. Hein? Ah, não é litro? Ah, é litro. Lítio. Que é essa coisa, pronto. Um mineiro, canapai. Não pode ser. Tem que se travar a fundo. E não deixar o aeroporto ir lá para o Montijo. Que acaba as aves todas lá dando as asas, dando as asas. Vá para a Beja. E atenção, pessoal de Beja. Vem lá passar esta ideia. A gente em Beja. Pessoal do aeroporto vai para o Montijo. O pessoal do distrito de Beja. Não vota para esse. Então. A gente tem que começar a puxar para a cabeça. Que cabecinha pensadora. É que na voto mesmo. Se eles temam e não pôr o Embeja. A gente na voto é pronto. Hein? Ah, tem que se desligar isto. Não estava habituado. Antigamente eles é que desligavam, não é? Agora, como já não são, eles não me desligam. Tenho que me desligar. Ah, tem que se 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 desligar.